Uooooooooooo Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo E bem vindo a nossa casa, chega aí, chega junto Vai entrando, vai entrando Não repara não que a gente tá arrumando as coisas ainda Estamos de mudança, a estante não vai ficar aqui não A estante vai subir pro nosso estúdio A gente ainda tá arrumando onde cada coisa vai ficar Mas vem, 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 vem entrando Vamos sentar aqui e vamos mandar um recado pra vocês Bom, primeiramente sim, estamos nos mudando mais uma vez A quarta vez aqui em São Paulo Mas pra melhor né Pra melhor né, pra fazer mais vídeo pra vocês Aqui nessa casa tem vários estúdios que vão montar Cenário louco Não vai faltar estúdio, não vai faltar gravação pra vocês E falando nisso também, fiquem tranquilos Que não vai faltar vídeo Gravou muito vídeo, então tem muito quadro novo pra sair Quadro de predador Tem quadro escolar, tem quadro de destruição Tem muita coisa vindo, muita coisa legal Então relaxa, a gente só vai terminar De finalizar esses vídeos e vamos tá postando aí Nas próximas semanas pra vocês E esse vídeo aqui galera é um vídeo recado Porque amanhã vai ter vídeo novo aqui no canal Beleza? Vai ter um VS10 e amanhã que dia? Amanhã quinta? Quinta, sexta, sábado já vai ter outro vídeo pra vocês Beleza? Predador Maneiro E essa caixa do seu lado aí, cê trouxe é dali Uuuuuuuu Isso Uuuuuuuu Chega mais cara Chega, chega, chega Cê sabe o que é isso? É o jogo do você Você sabia? Lançamos um jogo com a estrela, um jogo muito maneiro Um jogo cheio de curiosidades, mistérios Pra quem gosta de filmes Muita diversão Leis Verdadeiro ou falso Mano, você vai jogar Se divertir e ainda sair aprendendo muita coisa E pra você que gostou da ideia e se interessou em comprar A pré-venda já começou e o link tá na descrição É só você entrar e pedir Clica aí e a gente desafia você, sua família e seus amigos a jogar esse jogo E vê se você consegue a ser o melhor aí da sua equipe E dia três estaremos na ReHap do Shopping São Paulo Para o lançamento do nosso jogo Então compre agora ou então você também pode comprar lá na hora E aí você vai tirar uma foto com a gente Vai conhecer, vai ver a gente Vai poder autografar o seu jogo Então clica no primeiro link na descrição e garanta o seu na pré-venda Até o final de agosto o jogo já estará nas melhores lojas de todo o Brasil, beleza? Então fica tranquilo que você vai ter o seu jogo aí em casa E outra coisa galera, em breve vamos soltar uma gameplay né Jogando o nosso jogo lá no Plus Então se você não conhece o Plus daqui a pouco Vão sair soltando muito vídeo pra lá Você vai conhecer esse canal também Caralho Enfim Tô orgulhoso mano Jogo, tem o livro Olha isso Agora o jogo Ah que legal E a gente aqui na casa nova Isso aqui vai ser gente uma grande conquista pra mim e pro Moloss E pra vocês também que vão participar dessa evolução do canal Verdade Da hora Então acho que era isso né Era isso Basicamente eram esses os recados Então amanhã vai ter vídeo novo Temos o nosso jogo Aguardem muitos vídeos Casa Nova, Vida Nova Ahhh E outra fita A gente tava filmando nas nossas redes sociais a outra casa E uma galera falou Filma sua casa antiga Filma sua casa nova A gente nunca foi de filmar nossas casas e tal E eu tava conversando com o Moloss e o Moloss comigo e a gente falou Mano vamos mostrar Vamos mostrar A galera quer ver Tem que deixar o like Tem que deixar o like Tem que deixar o like A gente vai ver Muita Enfim várias coisas mas Vai ficar top Vai ficar top Bom acho que é isso Deixa o seu like Tamo junto galera Amanhã vai ter vídeo novo Isso tudo pessoal Valeu Valeu Compre o jogo e o livro E o livro também Um beijo em sua boca